Esse aqui é um isqueiro com gás comprimido e um fio de teia, olha só. Olha só essa teia, cara. E olha só o tamanho desse fio de teia, pessoal. Sendo disparado agora por pressão, né? Espera só que no final vai ter uma surpresinha pra você, cara. De um novo lançador de teia que estamos fazendo. E olha só esse novo lançador de teia aqui, cara. Quando terminar o link vai estar na descrição e no comentário fixado. Só clicar pra você assistir.